E aí, meus amigos, como vocês estão? Você sabia que uma das maiores fontes de sofrimento para nós, seres humanos, são as nossas relações? Quem já sofreu aí em algum relacionamento? Já? Com certeza, né? Se você é um ser humano normal, você certamente já sofreu em algum relacionamento. Seja um relacionamento com seus pais, seja um relacionamento com um amigo, seja um relacionamento com uma esposa, esposo, namorado, namorada, filhos. Qualquer relacionamento que nós vivamos, ele é sempre um campo muito fértil para que surjam pequenas frustrações. E essas frustrações, elas nos causam sofrimento. E por que nós nos frustramos nas relações? Geralmente nos frustramos porque nós depositamos no outro uma expectativa em cima daquilo que nós acreditamos que seja a melhor forma de sermos felizes. No fundo, no fundo, eu, você, quando nos relacionamos, nós criamos, nós construímos uma expectativa em cima dessa relação de que, de alguma forma, você vai me trazer felicidade e você cria uma expectativa de que eu vou te trazer felicidade. Essa expectativa não se cumpre naturalmente e isso gera uma frustração. A frustração gera sofrimento e é assim que a gente se abate e nos encontramos em momentos de tristeza profunda, não é verdade? Então, ao longo dessa minha vida, eu percebi que quanto menos expectativa eu colocar no outro para que eu seja feliz, mais chance eu tenho de encontrar uma felicidade. Até porque a fonte principal de felicidade não está fora de mim, está dentro de mim. Se eu busco me encontrar, se eu busco me conhecer, se eu aprendo a me contemplar e a sentir gratidão por todas as coisas boas que eu tenho, porque, fatalmente, eu me depararei com uma sensação de plenitude, de felicidade, de bastança. E isso falta hoje para as pessoas, principalmente neste momento que nós vivemos no mundo. Então, como que eu faço para não sofrer nas minhas relações pessoais? Primeira coisa, entenda que as outras pessoas com quem você se relaciona não são as pessoas que vão te fazer feliz. Quem vai te fazer feliz é você mesmo. Então, primeiro passo, busque a felicidade dentro de você. Os estudos de neurociência revelam que se eu olhar para mim mesmo, encontrar nove qualidades e apenas um defeito, o meu cérebro tem uma tendência natural de pegar aquele defeito e valorizar ele muito mais do que as nove virtudes ou as nove qualidades que eu tenho. Então, para você atingir a sua felicidade, para você se desenvolver como ser humano autônomo no que tange as suas emoções, principalmente se você se relaciona com outras pessoas, cara, busque contemplar melhor as qualidades que você tem e que fazem a sua vida ser uma vida atraente. Você, possivelmente, já se deparou com alguma situação que te fez sentir felicidade por você mesmo. Você, certamente, quando se olha, você sabe que você tem virtudes maravilhosas. Aprenda a contemplá-las e assim de gratidão por elas. Segundo passo, não deposite nos outros a responsabilidade de fazer feliz. Até porque aquilo que para você é bom, nem sempre o é para as outras pessoas. Comece a perceber que todos no planeta, todos no mundo, estão em busca do mesmo objetivo, serem felizes, como você também está. E eles estão fazendo isso da melhor forma possível. E, às vezes, a busca da felicidade do outro não é a sua. Por isso que nos frustramos. Se você se sentir feliz com você mesmo, se você aprender a contemplar as maravilhas que existem na sua própria vida, eu tenho certeza absoluta que a responsabilidade dos outros de te fazer feliz vai diminuir. E, por consequência, também irá diminuir a sua frustração. Não espere dos outros que eles façam por você aquilo que só você pode fazer por você. Beleza? Deixo essa mensagem para vocês nesse domingo. Uma mensagem um pouco mais profunda para a sua alma. E, se você achou bacana, se acha que essa mensagem tem algo de valor, dá um curtidinho aqui embaixo. E, se você acha que essa mensagem pode atingir o coração de outra pessoa, e se você acha que ela possa contaminar e contagiar outra pessoa e fazer essa pessoa se sentir melhor, compartilhe com as pessoas que você ama. E, assim, a gente vai fazer a cada dia um canal com mais pessoas aqui sendo influenciadas com mensagem positiva e, principalmente, em busca da nossa felicidade. Beijo no coração e até quarta-feira com mais de Ivan com Daniel Sena. Valeu, Brasil! Fui!